Quanto tempo faz que você não faz uma caminhada? Você gosta de andar? O que eu tô perguntando pra você tem a ver com a pergunta que eu recebi aqui nos comentários do LucasGamer466 Quantos passos uma pessoa dá durante toda a sua vida? Rapaz, pros nossos dias, hoje, essa pergunta tá bem difícil de responder Isso porque nós vivemos numa época do sedentarismo Onde as pessoas não vão nem pra academia malhar a pé, elas vão tudo de carro Então as pessoas usam o carro pra tudo Pra ir pro mercado, pro colégio, pro trabalho, pra casa de alguém, pra casa dos pais, pra casa da esposa Não, pra casa da esposa não, né? Quando não tem carro, usa ônibus, quando não tem ônibus, usa Uber Ou a táxi, por exemplo Enfim, hoje o fato é que ninguém anda a pé mais Raras exceções Geralmente também as pessoas não se reúnem tanto quanto reúnia-se antigamente Hoje é tudo feito de modo muito online, na praticidade das mensagens Então as pessoas se encontram menos Então elas saem menos Com tudo isso, os números que eu vou passar aqui como estimativas São números que foram apresentados, estudados, há pelo menos 20 anos atrás Vamos colocar aí no final da década de 90 para início das décadas de 2000 Aí a gente tem a noção da questão de quantos passos Lá naquela época, uns 20 anos atrás, as pessoas andavam muito mais do que andam hoje Naquela época, então, estimava-se que as pessoas pudessem dar em média cerca de 10 mil passos por dia Até que não é tanto se você converter esses 10 mil passos por quilômetros Uma pessoa, há 20 anos atrás, ela percorria diariamente uma média de 8 quilômetros E o que dizer na vida inteira? Quantos passos a pessoa daria na vida inteira? Uma estimativa aí que uma pessoa com 60 anos tenha dado cerca de 18 milhões de passos É muita coisa 18 milhões de passos Ou percorrida uma distância de 241 mil quilômetros Essa, geralmente, é uma média, né? Pelo menos de 20 anos atrás Hoje não é mais isso Que a pessoa era capaz de andar cerca de 241 mil quilômetros a pé